Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e hoje, mais uma vez, nós vamos receber o pessoal do hospital de base, principalmente do Hemocentro, para tratar um assunto que eu penso assim ser de muita importância, que é uma questão de salvar vidas, que é a doação de plaquetas. Eu, particularmente, nunca ouvi falar desse negócio de doação de plaquetas. E, para tratar desse assunto, eu convidei o Guilherme Vila Real, que é o coordenador do Hemocentro nessa questão da... De captação de doadores. Captação de doadores. E um doador, que é o Marcos Rogério Gomes Maciel. É isso. É isso, porque você é um doador. É isso, Marcos? Sim. Sejam bem-vindos aqui no SBT. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de a gente levar essa informação e ajudar a gente a salvar vidas. E você, como doador, como é que está se sentindo? Bem. Tranquilo? Tranquilo. Guilherme, esse trabalho de captação que você desenvolve lá no Hemocentro, é um trabalho constante, árduo? Como é que está sendo? Dá uma fotografia para a gente. Isso mesmo, doutor. É um trabalho muito desafiante, porque a gente lida diariamente, em todo momento, com a vida dos nossos pacientes. Então, os pacientes dependem do nosso setor, dependem da nossa unidade, para que a vida deles sejam salvas. Então, esse trabalho é diário, é constante, para a gente captar doadores de sangue, doadores de plaquetas e também fazer o cadastro de doadores voluntários de medula óssea, também, que somos responsáveis. Guilherme, quando você fala doador de sangue, porque a gente sabe, ah, vamos doar sangue, vai lá, faz a doação de sangue. E quando fala doação de plaquetas, tem diferença nisso? Não é uma coisa só, doou o sangue, doou a plaqueta? Como é que... Explica isso para a gente, porque hoje o programa é para tratar de doação de plaquetas e a gente tem que aprender sobre isso. Sim, sim. Hoje muito se fala, muita gente até pensa, quando se fala em Hemocentro, a primeira coisa que vem na cabeça é doação de sangue. E acha que lá funciona só como doação de sangue? Não. A gente tem outras formas de salvar vidas também. Uma delas é a doação de plaquetas, que é tão importante quanto a doação de sangue. Porém, elas têm as suas particularidades, elas têm as suas diferenças. Então, na doação de sangue, quando a gente costuma falar, ah, uma bolsa de sangue salvam quatro vidas, né? É porque quando termina a doação de sangue, que essa bolsa vai para os laboratórios, ela vai para o processamento, ela é dividida em quatro elementos. Então, a gente divide ela no plasma, nas hemácias, no crio e na plaquetas. Plaquetas é um do tipo, é um hemocomponente do sangue que é separado durante o processamento. Quer dizer que aquela bolsa que o doador de sangue vai lá, o cara foi doar o sangue, encheu a bolsa. Aquele sangue não vai para o paciente? Não, não. Ele vai para o laboratório e passa por todos os exames para comprovar a qualidade daquele sangue, né? Que vai ser transfundido. Mas ele é dividido em quatro elementos. Então, nós temos o crio, temos as hemácias, temos o plasma e temos também as plaquetas. Então, ali viram quatro bolsas. Isso, por isso que a gente costuma falar que uma doação de sangue salva aí até quatro vidas, porque daí cada hemocomponente é destinado a um paciente diferente. E fica sempre reservado, separado aquele sangue ou ele mistura, tipo assim, junta todas as plaquetas aqui? Não, não, eles ficam separados, né? Por bolsa. Isso, isso, porque tem a questão do tipo sanguíneo, né? Então, também, tanto na parte das hemácias, do plasma, das plaquetas, é levada em conta também a questão do tipo sanguíneo para transfundir no paciente. Então, tudo tem que ser do mesmo tipo sanguíneo. Chegou uma informação aqui que eu quero que você esclareça, Guilherme. Por exemplo, o quanto tempo um sangue pode ficar armazenado? Parece que essa é a dificuldade da plaqueta, né? Sim, sim. Porque o tempo de armazenamento das plaquetas... É diferente. É diferente. Isso, hoje... Como é que é? Uma bolsa de sangue, em média, ele durei 45 dias. 45 dias que ele pode ficar na geladeira. Isso, isso. Mas sem separar das plaquetas. Isso, isso. Aí, no caso, quando separar das plaquetas, no caso, a plaqueta, ela tem aí apenas cinco dias de validade. Uma vez apartou a plaqueta, o crio, a hemácia, é isso? Isso, isso, isso. E o sangue, aí as plaquetas têm que ser utilizadas em cinco dias. Em até cinco dias, por conta do prazo de validade dela. E essa que é a maior dificuldade nossa, né? E... E é rápido esse processo de separar? Do processo de separar, não é demorado, é feito ali na hora mesmo, coisas de dez minutos. A dez minutos você pega uma bolsa de sangue e separa. E depois elas começam, cada um recebendo o seu tratamento individualizado. Cada hemocomponente recebe ali o seu hemocomponente. Entendi. Mas na bolsa de sangue, quando a gente faz essa separação, o que acontece? Qual a diferença, então, da doação de sangue e a doação exclusiva de plaquetas? É que, quando a gente... Vamos pensar num cenário. A plaqueta, ela é direcionada principalmente para pacientes que estão em tratamento contra a leucemia, passaram por transplante de órgãos ou transplante de medula óssea, passaram por alguma cirurgia cardíaca, então, esse paciente já está debilitado. Esse é o que mais precisa dos plaquetas. Esse é o que mais precisa de plaquetas, né? Porque a plaqueta, ela é responsável pela parte de coagulação do sangue, então, ela evita sangramentos. Então, quando você tem esses pacientes que estão nesses tratamentos, passou por uma cirurgia cardíaca, por exemplo, a plaqueta, ela é essencial para evitar a hemorragia, um sangramento pós-tratamento, pós-cirurgia, pós-transplante. Então, ela é essencial para esses pacientes. E aí, como se eu fosse utilizar apenas as plaquetas, que eu retiro das bolsas de sangue, porque a quantidade de plaqueta de uma bolsa de sangue é muito pequena. Então, eu teria que juntar de seis a oito bolsas de sangue, ou então, seis a oito doadores diferentes, para eu conseguir transfundir nesse paciente. Para atender um paciente. Para atender um paciente. Mas aí tem que obedecer o tipo sanguíneo dessa... E que obedecer o tipo sanguíneo também. Então, nós vamos juntar de seis a oito pacientes de um mesmo tipo sanguíneo. Só que o que acontece? É o mesmo tipo sanguíneo. Mas cada doador tem um tipo de anticorpo no seu organismo. Então, você imagina a gente juntando de seis a oito plaquetas, bolsas de sangue de doadores diferentes, transfundindo nesse paciente que já está com o organismo debilitado. Então, a gente pode aumentar a chance de ter algum tipo de rejeição, algum tipo de intercorrência e colocar a vida em risco. Porque são oito sangues diferentes. A gente juntaria seis a oito plaquetas. Isso. O tipo sanguíneo é o mesmo. Sim. Mas tem a questão dos anticorps. De doadores diferentes. Isso, de doadores diferentes. Mas existe uma outra forma de fazer isso? Aí existe a doação exclusiva de plaquetas. Ah, que é essa a sua briga lá. Isso, isso. Essa é a sua luta. Que é o que pouca gente conhece. E é isso que a gente agradece o espaço aqui para a gente poder levar essa informação para vocês e mostrar que não é só a doação de sangue que nós, do Hemocentros, realizamos. Temos também a doação exclusiva de plaquetas. E como é que funciona a doação? E o Marcos? É o quê? É um doador de que tipo, Marcos? Só o negativo de plaqueta. Isso é o negativo. O negativo é o doador universal. Universal. É sangue bom. É aquele tipo de sangue mais utilizado nas urgências, nas emergências dos hospitais. Quando chega algum paciente, vítima principalmente de algum acidente, e está em estado grave. Para que seja estabilizado aquele paciente e a vida dele seja salva, primeiro, antes que seja feito o teste de tipagem sanguínea, vai o O negativo, que não vai ter nenhum tipo de complicação ou rejeição. E aí, depois, quando estabilizou a vida daquele paciente, utiliza o sangue. E o Marcos é doador há quanto tempo, Marcos? Desde 2000. Nós estamos em 2023. Faz 23 anos que você doa sangue. Olha que coisa maravilhosa. Mas aí sempre... Como é que é? O Marcos é um doador dessas qualificações que a gente colocou. Ele é um doador de sangue? Isso. Atualmente, ele é um doador exclusivo de plaquetas. Mas, para começar a doar plaquetas, você já tem que ser doador de sangue. Então, Marcos, ele começou como doador de sangue. Eu sei em 2000, doando sangue lá. E vim doando uns 10 anos de sangue. Aí, numa dessas doações, a Helene, funcionária, ela falou assim, você não quer doar plaquetas, emassas? Eu falei, mas o que é isso? Aí ela me explicou, né? Falei, vamos lá. Quer dar uma olhada? Tinha acabado de doar sangue. Falei, próxima vez, eu vou te chamar o CEPA. Fez os exames certinho, como tem que estar pelo menos seis meses feito uma doação, para você poder doar emassas. Na época era assim. Aí eu peguei, na próxima vez que eu fui, que era cada três meses eu ia. Fui e doei emassa. Aí, cada uma vez por mês, eu doava emassa. Porque aí muda a quantidade. Você não doa cada três meses. Aí é uma vez por mês, era. E agora a plaqueta, aí depois eu mudei para plaqueta, porque mudaram as máquinas, a coisa foi evoluindo. Emassa e plaqueta tem diferença? Tem diferença, tem diferença. Cada um é um hemocomponente destinado para um tipo de tratamento. Tá certo. Aí você era doador de sangue, passou a doar emassa. A emassa doava duas bolsas. Quando doava a emassa. E a emassa também é exclusiva? Isso, também. É doação exclusiva. E funciona dessa mesma forma. Ele retira o sangue, separa a emassa do sangue, o sangue volta para o braço do doador. Ah, no caso da doação. Então, o sangue não fica lá na bolsa quando você faz essa doação? Não. No caso, só na doação de sangue que fica todo o sangue. Isso. E aí, por isso que ela tem um braço maior para poder doar. Porque quando você doa sangue, você doa com todos os hemocomponentes. O sangue sai do seu corpo. Isso. Com todos os... E na doação de plaqueta, o sangue retorna? Isso. A gente tem uma máquina que a gente fala que é a máquina de aférise. Então, essa máquina, ela é toda preparada com kits, com materiais individuais, esterilizados, estérios livres de contaminação. não há possibilidade de contaminação individual e descartável. Então, a cada vez que vai ter uma doação, é instalado um kit, um material novo para realizar essa doação. Então, o sangue sai da veia, né? Isso. Sai da veia do... Do braço do doador. Passa pela máquina. Passa pela... A máquina separa. Essa máquina, ela tem uma centrífuga de alta rotação que, na hora da doação, ela já separa a plaqueta que vai para uma bolsa e o sangue volta para o braço do doador. E pode separar a plaqueta e massas ou não? É específico? Não, é específico. Ou você doa só a emassa ou doa só a plaqueta. Ah, tá. E hoje você é um doador de plaqueta. É, porque devido ao baixo número de doador de plaqueta, eles passaram para a plaqueta já faz uns quatro anos. E eu... É todo mês? A cada 15 dias. A cada 15 dias? Isso. O doador de plaquetas, ele pode doar até duas vezes em um mês. E você vai lá nesse período? Eu vou. Se você tiver febre, se você tomou algum remédio, essas coisas aí, segura mais 15. Aí você não vai. Não pode. Mas quer dizer que a cada 15 dias você está lá fazendo a doação do sangue. A cada 15 dias. E quantos doadores, igual o Marcos, você tem cadastrado lá, Guilherme? Hoje, no Hemocentro, doadores de sangue. Só daqui de São José do Rio Preto, a gente tem mais de 108 mil doadores cadastrados. 108 mil. Doadores de sangue. Esse é um número bacana? Agora, sim. É um número bacana. Acima da média? Hoje, o Brasil estima, o Ministério da Saúde estima que 1,4% da população nacional seja doadora de sangue. Aqui em Rio Preto, se a gente pegar, a gente está com 400 mil habitantes, então, mais de 108 mil. A gente está aí um pouco acima da média nacional. Então, os moradores rio-pretenses estão de parabéns pela doação de sangue. E não só de Rio Preto, de toda a nossa região aqui. O Marcos é de Badimacite, não é? É de Badimacite, mas quando eu comecei a doar, eu era de Tanabi. Foi o primeiro ano de faculdade. Como era difícil pegar ônibus para cá, ninguém tinha muito carro, e a gente veio com ônibus da faculdade. Numa dessa, me pescaram para doar sangue. O motorista falou, vou doar sangue, você não quer ir? Ele falou, vamos. Na hora do intervalo, eu pego o CI e nós vamos lá. É um gesto de amor? Muito. Hoje, o Hemocentro Rio Preto, a gente é responsável, doutor, por atender 49 municípios. Então, moradores de 49 municípios vêm do ar aqui no Hemocentro Rio Preto ou no Hemonúcleo Catanduva, que é uma sede nossa que tem ali na região de Catanduva. Essa população, juntando esses 49 municípios, dá, em média, quase 1 milhão e 200 habitantes que doam sangue, que são responsáveis por dar sangue ali. Se a gente pegar esse 1 milhão e 200 habitantes que tem nessa região e a quantidade de pessoas que doam nas nossas unidades, a gente está aí, representa 1,8% da população é doadora. Então, a gente está acima da média. Então, não só Rio Preto, toda a região está de parabéns por estar acima da média, dando um exemplo para todo o país. A nossa região dá um exemplo para todo o país. A região nossa está de parabéns pelo número de doadores acima da média nacional. Doadores de sangue. Doadores de sangue. Trabalho do Hemocentro. Parabéns ao Hemocentro. E graças a pessoas como o Marcos Maciel, que é um doador. Agora, você falou do número geral. Dessa questão das plaquetas, que eu não sabia disso, estou aprendendo com você. Quantos doadores você tem cadastrado exclusivos ou específicos, não sei qual que é o termo, que doam plaquetas lá no área dele? Isso. Atualmente, o Hemocentro Rio Preto tem apenas 170 doadores cadastrados, como doadores exclusivos de plaquetas. Isso está abaixo da média ou está acima da média? Na verdade, para plaquetas não existe uma média. O que acontece? A doação exclusiva de plaquetas é somente sob demanda. Então, o que acontece? As nossas instituições de saúde atendidas pelo Hemocentro solicitam diariamente a quantidade de plaquetas que elas precisam. Seja para esses pacientes, como eu falei de leucemia, que passaram por alguma cirurgia cardíaca ou algum tipo de transplante de órgão ou de medula óssea. E também tem pacientes com dengue. Pacientes com dengue, com dengue tipo grave. Quem teve dengue, pode doar? Quem teve dengue, pode doar? Tem que aguardar. Se for a dengue simples, tem que aguardar pelo menos 30 dias para poder doar. Depois do desaparecimento de todos os sintomas. Então, essa doação de plaquetas atende àquele que teve dengue? Atende também. O doador do que o paciente com o tipo grave da dengue, quando ele tem a queda abrupta de plaquetas, que a gente fala, quando fica abaixo de 75 mil o nível de plaquetas no órgão daquele paciente, as chances de ele precisar de uma transfusão de plaquetas aumentam, por causa que daí que quando tem essa queda abrupta de plaquetas, que vem aquela conhecida chamada dengue hemorrágica. Por quê? Baixou a plaqueta, o seu organismo não coagula mais o sangue e você tem hemorragia. Então, por isso que quando baixa muito a plaqueta no tipo grave da dengue, precisa da transfusão de plaqueta para não ocorrer uma hemorragia e piorar o estado daquele paciente. E com esse surto de dengue que a gente passou, como é que você fez? Muito preocupante. Por isso que a gente tem falado cada vez mais e procurado esses espaços para a gente falar da importância da doação exclusiva de plaquetas. Por isso que a gente fala que ela é tão importante quanto a doação de sangue. Por conta disso. Porque não são só pacientes com leucemia, transplantes, imedula óssea e cirurgias cardíacas. Tem esses pacientes que nessas epidemias de dengue. E essas sazonalidades também a gente é responsável por atender isso. E para a gente conseguir atender a demanda, a gente tem que ter doador. Ô, Guilherme, tira uma dúvida aí. Você, só voltando um pouquinho. Quando você tem que juntar várias bolsas de sangue para separar a plaqueta, você precisa de seis a oito bolsas para atender um paciente. Isso. E ainda perde a qualidade porque são doadores diferentes. Dos anticorpos, isso. E quando você tem o caso do Marcos, que é um doador exclusivo de plaqueta, ele sozinho atende ao paciente? Ele sozinho atende ao paciente. Hoje, um doador exclusivo de plaquetas... Porque a quantidade de plaquetas que se aproveita em uma doação exclusiva com essa máquina, ela é muito maior que a que está na bolsa. Isso, isso. Porque hoje, o doador exclusivo de plaquetas pode doar uma bolsa, uma bolsa e meia e até duas bolsas de plaquetas. A cada 15 dias. Isso. Porque tudo depende da quantidade de plaquetas que ele tem disponível no organismo. no ato da doação. Então, o doador de plaquetas passa pelo mesmo processo do doador de sangue na questão da triagem. Então, ele primeiro passa pela triagem... Na pré-triagem, que a gente chama, que é onde verifica os sinais vitais, vê a quantidade de gordura no sangue, pressão arterial, temperatura corporal. Então, a gente faz essa primeira pré-triagem igual ao doador de sangue. Depois, ele passa pela triagem clínica, que é aquela entrevista sigilosa com o enfermeiro, que é onde analisa as condições, se ele realmente está apto ou não a doar sangue ou doar plaquetas. Feito isso, aí, sim, ele segue para a sala de doação de plaquetas e lá é colhida uma amostra de sangue, que é feito um hemograma na hora lá no hemocentro para saber a quantidade de plaquetas que ele tem no organismo, para saber quanto ele vai conseguir doar. Ô, Marcos, quanto tempo você fica na máquina lá para fazer a doação? Uma hora. Uma hora? Uma hora e meia. Uma hora e meia. E aí, praticamente, 100% do sangue passa por essa máquina. Isso, ela passa e separa na hora. Então, por isso que ele é um processo um pouco mais demorado, porque a doação de sangue não tem nenhum tipo de separação. A gente tira todo o sangue, armazena na bolsa e já vai para os nossos laboratórios e processamento. É rápido. A doação de sangue, ela dura, em média, o ato em si do doar sangue, ela é no máximo 15 minutos. No máximo 15 minutos. 15 minutos. Então, ela é muito rápida. E essa que o Marcos faz a doação exclusiva de plaquetas, uma hora, uma hora e meia. Isso, até uma hora e meia. E esse é um dos grandes desafios nossos. E como o meu sangue tem bastante sangue, a circulação é boa, dá mais ou menos 53 minutos, 55 minutos. Ah, você faz em menos de uma hora. Porque já está acostumado, já está o corpo, o organismo já acostumou. E você sente alguma coisa? Alguma reação? Reação, fraqueza, moleza? Nada. Nada? Sai de lá, vou trabalhar. É, se já sai, vai trabalhar. Eles falam que não pode, mas eu vou porque não sinto nada, eu já acostumei. Entendi. E como é que é isso aí? Quem faz essa doação, tem algum benefício, algum prejuízo? Não, não. No caso, só benefício. Só benefício? Só benefício, porque é como eu falei, igual na doação de sangue. Muita gente acha que vai doar sangue, vai faltar sangue no organismo, o sangue vai engrossar. Então, são todos mitos. Existe esse mito. E muito pelo contrário, quanto mais você doa sangue, então, você respeitando os prazos e os limites em 12 meses para doar, e a mesma situação da plaqueta. Então, quanto mais você doa, mais o seu sangue, mais os hemocomponentes se renovam no seu organismo. Então, a qualidade de vida melhora nesse doador. Melhora a qualidade de vida. Melhora a qualidade de vida. Melhora a qualidade do organismo. Então, além de ser um gesto de amor, você faz um benefício para o seu organismo. Para você mesmo. O próprio doador. Então, além de você salvar a vida do paciente, você melhora a sua vida também com essa renovação do sangue de todos os hemocomponentes. O Marcos é doador há 23 anos, segundo você está falando. O doador começa com que idade? Hoje, o Ministério da Saúde... E vai até qual idade? Isso. O Ministério da Saúde, na portaria, fala que podem doar a partir dos 16 anos. No caso dos menores de idade, então, 16 e 17 anos, para ser um doador de sangue, precisa estar acompanhado dos pais ou responsável legal. Porque precisa ter toda uma autorização, assinar um termo... Doar sangue. Doar sangue. Isso. Agora, para a doação de plaquetas, tem que ser de 18 até 55 anos. 18 até 55. Isso. E ter realizado pelo menos uma doação de sangue nos últimos 12 meses lá no Hemocentro Rio Preto. Tem que ter. E, além disso, de preferência, para ser um doador de plaquetas, tem que ser do sexo masculino. Por quê? Porque, no sexo feminino, elas podem doar plaquetas também, porém, a questão hormonal interfere muito na quantidade disponível de plaquetas. Então, a questão hormonal pode interferir, ela pode ter uma queda de plaquetas e impossibilitar a doação. Quer dizer que, então, fica limitado a isso também. Fica limitado a isso. E também a questão de anticorpos. Então, que nem mulher, quando for doar plaquetas, se ela quiser doar plaquetas, ela tem que ter, no máximo, até uma gestação. Porque, a partir de duas gestações, a quantidade de anticorpos que o organismo produz impossibilita a doação de plaquetas. Então, ela tem que ter até uma gestação. A doação de sangue vai até os 55 anos também ou não? A doação de sangue, se for a primeira vez que for doar, é até os 60 anos. Até os 60 anos. Agora, quem já é doador de sangue pode doar até os 69 anos de idade. Até 69 anos. Até 69 anos. E o Marcos, no caso, ele é um doador de plaquetas até os 55 anos. Isso, até os 55. Ele vai estar lá com a gente. Você quer falar a idade para a gente ou não quer falar? 43. 43? 43? 43, então, ainda o Marcos tem mais 7, 5, 12 anos. 12 anos aí para ajudar a gente. Mas depois você vai liberar ele ou ele vai continuar sendo doador de sangue? Não, ele pode. Ele pode voltar a doar sangue. Ele pode voltar ao sangue. Se Deus quiser, né, Marcos? Não, vou trazer meus dois filhos comigo, porque eles são ao negativo também. E na hora que eles fizeram 18 anos, 16, os seus filhos são ao negativo? Ao negativo. Você tem dois? Tem dois. O que é autista, tem um mais novinho que é autista, vai ser meio difícil, porque ele não gosta de agulha. Mas o outro já fala para ele, ele já fica querendo saber. E que idade tem os meninos? Um tem 8 e o outro tem 11. Não, mas estão muito novos ainda. Mas você já está pensando... Tem que estimular. É isso que eu estava até conversando com o Marcos, né? É isso que é o importante, né? Por mais que a gente faz esse trabalho, a gente leva essa informação, mas o importante é o bate-papo dentro de casa, né? É você sentar, conversar em família, passar essa experiência, a importância de ser um doador de sangue, um doador de plaquetas, um doador de medula óssea, porque são formas de salvar vidas, né? A gente sempre costuma falar no Hemocentro, nada substitui o sangue. O sangue não se faz em laboratório, a gente não se cria. O sangue, ele depende de uma pessoa para doar, para conseguir salvar, entendeu? Então, é muito importante, além desse espaço do apoio da imprensa, da mídia, esse espaço que você está dando, essa oportunidade de a gente falar, mas mais importante que isso, é você conversar em casa. A gente tem até uma campanha no Hospital de Base, que fala sobre a importância da doação de órgãos, que engloba também a doação de sangue e tudo. Conversas salvam vidas. E é verdade. Porque hoje, que nem ele, ele já tem esse projeto de conscientizar os filhos, de passar essa experiência que ele tem como doador, como salvador, como um super-herói. E isso me orgulha de verdade. Eu fico muito feliz, eu fico muito emocionado quando um doador chega para mim e fala assim, eu vou incentivar os meus filhos, eu quero que meus filhos sejam doadores. Então, tipo, isso é muito bacana, porque aí que a gente entende que o setor, o Hemocentro tem um setor de captação de doadores, mas, na verdade, todos nós somos captadores. Vou dar um exemplo aqui do Marcos. Ele está sendo o captador, ele já, mesmo os filhos ainda não tendo idade para doar, ele já está incentivando, ele já está sensibilizando os filhos sobre a importância disso. Está certo. Parabéns ao Marcos aí pela conscientização. Há um mês e meio atrás, eu levei eles para ver. Ah, eles foram com você? Então, vamos lá para você conhecer. Levei os dois. Gostaram? Ficaram lá, olharam, tal, é onde vem as perguntas, as curiosidades, falei, filho, isso aqui vai salvar uma vida. Alguém vai precisar lá na frente. Bacana. Porque minha avó, no ano passado, ela fez uma cirurgia no coração, ela precisou de plaqueta. infelizmente. E só para destacar, Marcos, a sua avó, infelizmente, infelizmente, ela se foi, mas ela precisou. De doador e teve o sangue para atender. Teve alguém para ajudar ela. Só para reforçar o que você falou, e você que está em casa, só eu estou fazendo esse reforço para a gente deixar claro. Que as plaquetas têm uma duração apenas de cinco dias. Isso, a validade. Diferente da bolsa de sangue, que dura por 45 dias. Em média 45 dias, isso. Daí a importância do doador exclusivo de plaquetas, porque ela vai ser utilizada rapidamente. Isso, porque, como eu falei, a doação exclusiva de plaquetas é sob demanda. Então, hoje, os hospitais solicitam para a gente a quantidade de plaquetas que eles vão precisar amanhã. E aí a gente convoca os doadores. Então, a doação exclusiva de plaquetas é somente convocada. Tem que ser ágil. Isso. Então, a gente vai ligar hoje para os doadores para eles doarem amanhã. E assim, todos os dias, a gente faz por isso que a gente precisa ter um banco de dados mais extenso, porque precisa da disponibilidade. Uma hora e meia de doação. Então, precisa ter essa disponibilidade. E por isso que a gente precisa aumentar esse número de doadores disponíveis. Meus amigos, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Você que assistiu, tem aí um minutinho para menos um pouquinho. A caneca é um presente, viu, Marcos? Oh, que coisa boa. Obrigado. A caneca é um presente. E você tem aí rapidinho para se despedir. E o Marcos também para deixar um recado. Só deixar um recado, então, se você se interessou, você que já é doador de sangue e quer se tornar um doador exclusivo de plaquetas, é só mandar um WhatsApp aí para a gente, está o número na tela. Ou então, ir pessoalmente lá e falar eu quero ser um doador de plaquetas, que a gente vai fazer todos os testes, todos os exames necessários para você se tornar um doador de plaquetas e ajudar a gente a salvar vidas. Meu recado, meu recado vem com a gente para doar a plaqueta, porque o pessoal precisa. Tem muita gente aí que acha que não vai precisar um dia, uma hora, possa precisar e ter alguém disponível para doar. Está certo. Esse foi o Pó de Doutor dessa semana. Seja você também um doador de plaquetas e quero fortalecer e deixar claro que o Pó de Doutor cada dia está mais próximo do hospital de base, mais próximo do HB, abrindo esse espaço para levar a informação e colaborar com essa missão que é a missão de vocês em salvar vidas. Um grande abraço a todos e até sábado que vem. Música